Boa tarde, galerinha, voltando com vocês aqui com mais um edizinho e hoje vou estar ensinando vocês a fazer um bolo de fubá com queijo, gente, aí tem os nossos ingredientes, aqui eu tenho duas xícaras, gente, 200 ml de queijo ralado, aqui eu tenho um trigo, vai ser uma xícara de trigo aqui o fubá, fubá limoso, que é bem fininho, vou usar duas xícaras, aqui vou usar quatro ovos, o açúcar, uma xícara e meia, uma xícara de óleo e aqui uma pitadinha de sal nesse copinho, uma xícara de leite, olha aqui, gente, isso aqui é a minha xicrinha, 220, já tá até velhinha, quebrou aqui no canto, mas ainda uso ela essa aí, a medida 220, tá? E aí o que a gente vai fazer agora, galerinha? Eu vou colocar os líquidos ali no liquidificador, já tô com o liquidificador aqui aí eu vou colocar os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e vou bater, gente, aí eu vou bater bem batidinho, depois eu vou voltar e colocar o queijo e depois vou colocar o fubá e o trigo, gente, batendo devagarzinho, né? Aí por último, a gente vai adicionar aqui uma tampinha de fermento pra bolo, beleza? Então tá, galerinha, até daqui a pouco Olha aqui, pessoal, voltando com vocês, bate todos aqueles ingredientes que eu falei pra vocês Agora, vamos colocar na forminha, ó, que já tá aqui enfarinhada aqui com o fubazinho e margarina e nesse intervalo, gente, o forno já está pré-aquecido, tá? Uns 10 minutos, ó, nossa massa aqui Vou colocar aqui ela toda E aí a gente vai levar pra assar, gente, por menos uns 40, 45 minutos, vai depender do seu forno aí, tá? E aí quando ela assar eu volto com vocês, beleza, gente? Até daqui mais a pouco, pessoal Dá só eu volto aí, tá bom? Olha aqui, galerinha, voltando com vocês aí O nosso bolo, gente, já está pronto, gente, olha aqui Ficou uma delícia esse bolo, gente Fofinho Vou cortar aqui agora um pedacinho aqui, gente É um cheiro, por causa do queijo, vocês nem imaginam, gente Vou cortar aqui um pedaço aqui, gente, pra experimentar, né? Pra experimentar, aqui é o pratinho Olha aí, gente, como tá fofinho esse bolo, ó Deixa eu botar aqui a mão tá limpa Olha aí, como tá bonito ele Fofinho, fofinho Olha aí, gente Deixa eu experimentar aqui Muito bom Muito gostoso, gente E é isso aí o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Façam em casa e voltem nos comentários Compartilhe, deixa joinha Comente E é isso aí Se não se inscreveu no nosso canal Se inscreve, deixa o seu joinha Seus comentários E até o próximo vídeo Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí